Mais algum, vereador? Palavra do vereador Tiago Maia. Vereador, fica tranquilo que eu não vou te atrapalhar não em falar nada. O senhor pode falar aqui o que o senhor quiser. Só que o senhor usa dois pesos e duas medidas. Quando o senhor era a situação, o senhor não falava nada. O senhor não ia de acordo com a população. O senhor não fazia discursos inflamáveis como esse. Não era não, o senhor era um gatinho aqui. E agora que a casa está cheia, vem fazer discurso bonito. Então, vereador, o senhor pode ficar tranquilo. Que o senhor não vai ter problema com a gente não. O senhor pode fazer o discurso que o senhor quiser aí, que não vai ter problema não. Quanto à pergunta da senhora lá, que eu escutei ela perguntando, Os vereadores, eu recramei dos vereadores que fizeram politicagem, alguma coisa desse sentido. E nós, o que fizemos? Realmente, nós falhamos. Eu venho aqui admitir que nós falhamos e não trabalhamos do jeito que tinha que trabalhar no final do ano passado, com respeito à dengue. Mas eu estou vindo aqui admitir e venho pedir desculpa para todo mundo que nós falhamos. Da minha parte, nós falhamos que devia ter pressionado mais. Só que eu não estou vindo aqui fazer discurso politiqueiro e falando que eu vou denunciar isso, que denunciou aquilo, que denunciou aquilo. As soluções que vão ser feitas daqui para frente é essa que o vereador presidente Isaías falou e as atitudes que a gente tomou logo que a gente percebeu o tamanho da epidemia que estava. Brigar com o prefeito Sebastião Biaso para contratar 30, 40, 50 funcionários, 60 funcionários para poder limpar a cidade. Gente, é muito difícil limpar os quintais das pessoas. As pessoas não colaboram. Para vocês terem ideia, eles ligam na vigilância sanitária, falando que encontrou larva do mosquito da dengue no seu quintal, que a lata da pessoa está cheia de mosquito, eles ligam lá, falando que hora que a vigilância sanitária vai lá virar a lata do quintal dele. Então, é humanamente impossível a gente acabar com o mosquito em dois, três meses. É a hora que entrar o frio que vai acabar com esse mosquito de vez. Porque o trabalho é muito complexo, é muito difícil. Para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, é lixo reciclável, garrafa pet e latinha de refrigerante, coca-cola e cerveja. As pessoas, a prefeitura limpou durante esse mês de janeiro, vai lá, limpa os quintais das casas das pessoas, a hora que volta na outra semana, juntaram o lixo tudo de novo, juntaram tudo. Então, ainda tem a parte de calha, caixa d'água, que os agentes da vigilância não conseguem chegar para fiscalizar a calha, para fiscalizar a caixa d'água. Então, gente, é difícil, não é fácil limpar. Se toda a população ajudar, talvez melhora. Olha o fumacê. Foi cobrado o fumacê. A gente via no Facebook a cobrança. Ah, cadê o fumacê? Cadê o fumacê? Tem que ter o fumacê. A Sucen está vindo fazer o fumacê, conforme vocês têm acompanhado. Só que o fumacê mata o mosquito adulto. O mosquito adulto morre, dali dois, três dias, fez um calorzão igual fez hoje, igual fez ontem, nasce o mosquito tudo de novo, que está nos quintais das casas das pessoas. Ah, mas eu pago imposto, a prefeitura tem que limpar, visitar meu quintal uma vez por semana. Ah, como é que vai fazer se todo mundo que paga imposto, a prefeitura tem que ir lá limpar o seu quintal? Ah, mas eu pago imposto, a prefeitura tem que limpar a cidade. A prefeitura limpa a cidade, mas no outro dia, você pega as saídas da cidade, está tudo cheio de pneu, de lixo, tudo de novo. Ah, porque eu pago imposto, eu tenho direito de sujar a cidade. Não tem não, gente. A gente tem direito de deveres, a gente tem os deveres, mas a gente tem que cobrar também. A gente tem que ir fiscalizar toda a população, porque é difícil limpar a cidade toda e a população não ajudar. Então, gente, enquanto ao vereador Mineirinho, eu admiro a sua, digamos assim, a sua vontade. A gente sabe, a gente tem acompanhado esse ano que passou e mais esse ano que começou, a sua fiscalização, o seu trabalho é digno. Eu concordo com o senhor a respeito dos postos artesianos, precisa das bombas. Qualquer requerimento que o senhor for fazer a respeito disso, o senhor pode contar comigo, tá? A respeito dessa cobrança de fiscalização. Então, eu admiro da parte do senhor toda a fiscalização, tudo isso que o senhor faz perante ao município de Aguaí, tá bom? Obrigado a todos. Comunico nessa noite, teremos o uso da tribuna livre. Sr. Ricardo, por favor, o senhor se inscreve aí um outro dia, o senhor pode vir falar, tá? Por favor. Ok. Escreve, o senhor pode vir usar a tribuna outro dia para falar. Se não, o senhor tira a concentração, Sr. Ricardo. Informamos, foi feito, de acordo com o regimento interno da Casa, foi apresentado um abaixo-assinado, nomeando o senhor Carlos Eduardo J. Roberto, para tratar de assunto relacionado à saúde pública municipal. O senhor Maurício Dutra do Santo vai acompanhar até a tribuna. Boa noite, Sr. Carlos. Boa noite. Primeiramente... Só para esclarecer, de acordo com o regimento interno, que regulamenta o uso da tribuna livre, quero reforçar que o prazo máximo para a utilização da tribuna livre é de 30 minutos. É 30 minutos, sendo que 15 minutos para a exposição do orador. Sem a parte, é 15 minutos para o debate. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aqui os aguaianos aqui presentes, o pessoal que está assistindo pela internet, porque o interesse é nosso, é a gente que está precisando, é nós que estamos necessitando de uma ajuda. Há pouco, citou aqui o presidente, falando sobre a vidraça e a pedra. Nós somos a vidraça. E eles estão na posição de pedra. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, o senhor presidente, e gostaria de me apresentar. Meu nome é Carlos Eduardo Justino Roberto, sou contador, prós-graduado em Finanças e Controladoria, então não é um leigo que está aqui perante aos nobres vereadores. Estou representando aqui, quero me incumbir até de ser arrogante, parte da população aguaiana que fizeram, assinaram, fizeram o abaixo-assinado, para que a gente pudesse estar aqui, expressar a nossa posição, o que a gente está passando e o que a gente está sentindo. Através do grupo MMA, que é o movimento Muda Aguaí. Precisamos mudar. Primeiro, eu gostaria que constasse em ata, senão o senhor Ricardo Guinan não vai me deixar em paz. Na legislação passada, presidida pelo senhor Tiago Maia, ele entregou uma documentação referente a umas denúncias da área da saúde, que ele fez algum levantamento com relação também à construção do SAMU. Então, gostaríamos que, se possível, fosse respondido por escrito o que vocês analisaram, a que conclusão chegaram e qual o destino que foi dado a esses documentos. A qual o parecer dos vereadores perante a documentação apresentada. Longe de mim aqui, queria dizer o que um vereador deve fazer. Não estou aqui para ensinar como um vereador deve trabalhar. Mas a população precisa saber que o vereador, ele é eleito para nos representar. Não importa quem votou no vereador. A função dele é representar a população aguaiana, na sua totalidade. Independente se ele recebeu o voto desse ou daquele. O que acontece muito é que querem simplesmente favorecer os supostos eleitores que tiveram. Mas não é isso. Temos que deixar claro a seguinte situação. O vereador é um cargo de confiança, eleito para representar o povo durante quatro anos. E quando fazem valer essa confiança, tem a situação de poderem serem reeleitos. Sr. Carlos, o senhor veio para falar sobre a saúde pública municipal. Então, por favor, eu posso concluir? Ok. Então, a população tem que estar ciente de quem nós podemos e devemos cobrar. Independente de quem você tenha votado. Na questão da saúde, tem muita gente que está reclamando, que diz que já conversou com vários vereadores. Temos amigos comerciantes, empresários, população que diz que levou a conhecimento dos vereadores o que estava se passando na cidade, o que estava se passando na própria casa. E simplesmente não foi respondido o seguinte. Que quando o vereador vai à sala do senhor prefeito falar sobre a saúde, reclamar sobre a situação que está ocorrendo na cidade, simplesmente o prefeito xinga. Já teve caso de vereador que diz que foi chamado de vagabundo, cretino, que o senhor prefeito diz para que saia da sala, xingue. Pois bem, o nosso entendimento é o prefeito só limpa, no caso do coronel, ele só vai limpar suas botas sujas no capacho que fica na entrada da sua propriedade. Eu não acredito que algum vereador abaixe a cabeça e aceite que o prefeito o trate como se fosse o capacho para limpar o sapato na entrada de sua propriedade. Vimos na IPTV uma sequência de matérias dizendo 600 casos, 600 casos de dengue. Eu acho que a repórter se equivocou, devia ser 600 casos novos naquela matéria, 600 casos novos na próxima matéria, mais 600 casos nossos nas próximas matérias. quase mudaram o nome do programa para Aguaí TV, porque toda a semana a notícia voltava para Aguaí. A gente tem que deixar claro o seguinte, precisamos saber o seguinte, o pronto-socorro é para todo o cidadão, independente do seu nível, independente das propriedades que ele possui, independente da sua classe social. Todos, sem exceção, precisamos do pronto-socorro. Todos, sem exceção, precisamos do pronto-socorro. E esses dias dentro de uma agência bancária, encontrando com um amigo, eu até me assustei com o comentário dele. Ele me diz, você viu a situação do pronto-socorro? Ainda bem que eu tenho um plano de saúde. Gente, plano de saúde está resolvendo o que aqui em Aguaí com essa epidemia? Plano de saúde está ajudando quem? Está beneficiando quem o plano de saúde? Nós precisamos entender que precisamos, sim, de um pronto-socorro funcional, operacional, bem estruturado, que funcione. Porque se a gente sofre um acidente aqui dentro da cidade, independente de você ter um plano de saúde ou não, você vai ser levado para o pronto-socorro. O seu estado clínico vai ser estabilizado lá, depois que você vai ser transferido para o hospital para fazer o gozo do seu plano de saúde. Precisamos entender que temos, sim, precisamos, sim, de um hospital dentro do nosso município. Até me perdoe a família, eu vou citar um caso, o doutor Betito, ressentimento do que aconteceu com ele. Se não fosse o atendimento do pronto-socorro, entendeu? O que poderia ter acontecido com esse médico? Ele primeiramente foi levado para o pronto-socorro, teve a sua situação estabilizada, para, posteriormente, ter sido levado para São João da Boa Vista. Então, precisamos, sim, que os vereadores fiquem mais em cima. Eu fui no pronto-socorro, eu fiquei horas lá, eu sei o que é estar lá. Eles sabem? Qual vereador ficou na fila com alguém? Qual vereador ficou olhando o atendimento, vendo as pessoas sofrerem? Vendo o pessoal da saúde sendo torturado psicologicamente por ter que exercer um serviço, aquele trabalho que é de necessidade básica de qualquer ser humano, mas você ter que lidar com uma pessoa doente e difícil, com uma pessoa irritada, sem paciência. Onde que está a base para isso, a estrutura para esse pessoal? Quem que foi lá acompanhar isso daí? Até agora, a gente viu os discursos inflamados entre eles, bonitos ou não, interessados ou não, mas quem viveu isso? A vidraça. A vidraça está vivendo isso. Não é a pedra. É a gente que está vivendo essa situação. E é isso que a gente quer, uma fiscalização mais efetiva, do valor que está chegando, todo o dinheiro que entra da saúde, a gente precisa saber como que está sendo destinado, a maneira que está sendo investido. Para isso, existe em lei o portal de transparência, onde a prefeitura tem que demonstrar e deixar claro todos os gastos dela, com pagamentos de funcionários, as receitas, as despesas, todos os investimentos que são feitos. Nós estamos vendo várias construções dentro da cidade que não tem uma simples paca indicando o valor orçado e a previsão de acabar essa obra. Mas agora pergunto eu, como que os vereadores vão exigir isso da prefeitura se dentro dessa casa o portal de transparência do site é apenas um link bonito enfeitando o site da Câmara Municipal? Como que vamos pedir ajuda aos novos vereadores se eles não estão fazendo a lição de casa? Precisamos saber aonde está indo o dinheiro, temos o direito de fiscalizar, precisamos saber quais são os valores dessas verbas e aonde estão sendo destinadas, como estão sendo gastas, como estão sendo apropriados, de que maneira está sendo apropriado esse nosso dinheiro público. Nós não sabemos, nós não temos a informação. Se nós formos na prefeitura, ninguém nos for não esses documentos. Se você chegar na prefeitura e pedir, eu quero saber quanto que foi de verba para ser construído o hospital novo, aquela toda, aquela estrutura, nós não sabemos, não receberemos esse documento. Sendo que esse documento já tinha que estar expresso no portal de transparência da prefeitura. Hoje vimos aqui coisa que não é costumeiro. Os vereadores lendo as indicações, o senhor secretário fazendo a leitura das indicações para que nós soubéssemos o conteúdo desse documento. Se você acessar no site, não tem conteúdo algum. Se você acessa o site da Câmara, tem sessões após sessões sem documentos que digam o conteúdo das indicações. Sabemos que são aprovados compras, sabemos que são aprovadas vendas, sabemos que são aprovados convênios, mas e o conteúdo? Cadê o conteúdo? Então, para concluir aqui, eu quero destinar aqui a mesa ao senhor presidente perguntas do interesse do MMA. Nós queremos saber o seguinte, se possível que os senhores vereadores respondessem até a próxima sessão. Primeira pergunta, podem atualizar a legislação municipal para que os cargos administrativos da área de saúde sejam ocupados somente por profissionais comprovadamente qualificados? exemplo, um hospital que estão querendo construir. O hospital deverá ser administrado por profissional com curso de administrador hospitalar ou equivalente. Os senhores vereadores podem nos auxiliar nessa questão? Segunda questão, os vereadores sabem de todas as verbas recebidas e valores destinados à área da saúde? se sabem como fiscalizam esse investimento? Fiscalizam. Terceiro, medidas requeridas pelo Ministério Público que se não cumpridas vão gerar multas diárias. Como irão proceder para que a Prefeitura cumpra esse prazo? Vereador, legisla, fiscaliza. Como que vamos ter certeza que a Prefeitura vai cumprir esse prazo? Até onde sabemos quem vai pagar a verba são os munícipes. É a gente que vai pagar. Faltou dinheiro na Prefeitura, a Prefeitura pode aumentar a IPTU, aumentar várias taxas para poder recuperar esse dinheiro que vai estar sendo pago em multas. Mas e os vereadores, os novos vereadores, como vão auxiliar isso daí? Como vão evitar para que não cheguemos a esse ponto? Quarto, a verba que foi perdida recentemente foi noticiado pela Secretaria da Saúde. Vocês sabem nos informar se esse valor foi recuperado? Atualmente, o que sabem desse assunto? Atualmente, o que podem nos informar? E quinto, podem solicitar ao prefeito ou ao responsável pelas obras municipais em andamento um relatório em que estágio se encontram todas as obras municipais inacabadas e o prazo previsto para o término? Caso recusem a emitir um relatório, gostaríamos que solicitassem um depoimento aqui nessa Casa de Leis que viesse para depor aqui o prefeito ou o responsável pelas obras municipais, principalmente nas obras relacionadas à saúde. Esse é o nosso interesse. Queremos saber, sabemos de onde o dinheiro vem, do nosso bolso. Agora, queremos saber para onde vai cada centavo. E esperamos isso de vocês. O senhor já concluiu? Sim. Os senhores vereadores podem fazer pergunta ao senhor Carlos Eduardo. A palavra do vereador Sérgio. Sr. Carlos, gostaria de parabenizar por essa noite, pelas suas palavras, suas atitudes, pelo grupo MMA. As suas respostas esperam que sejam esclarecidas que você vai deixar com o presidente dessa casa. E a gente pode reenviar essas respostas a vocês, ao grupo do MMA. Então, parabenizo a você pela atitude de ter vindo aqui hoje e com toda razão fazer as cobranças que são necessárias ao nosso município. Não tenho perguntas, porque eu acho que você trouxe tudo o que tinha que ser falado e realmente tem que se fazer. Parabéns. Mais algum vereador deseja fazer pergunta, Sr. Carlos? A palavra do vereador Tiago Maia. Alô, Carlos, tudo bem? Também gostaria de parabenizar você por essa noite. Gostaria de fazer uma pergunta, uma só. Quando o senhor disse do site, há uma dúvida minha também, porque eu sempre acompanhei o site da transparência da prefeitura e sempre funcionou. Talvez com um mês de atraso, dois meses de atraso, mas isso é conforme Tribunal de Contas, porque a prefeitura envia Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas põe no ar. O senhor, uma pergunta para o senhor, se o senhor entrou esses dias e estava fora do ar, se não estava funcionando, porque o da câmara, conforme o senhor disse, não estava funcionando, só tem o link. Mas o da prefeitura, sempre, desde 2010, sempre teve esse site da transparência, aliás, eu acompanhei bem que os requerimentos, as coisas eram feitas tudo por lá. O senhor acessou o site de transparência nesses dias e se está funcionando ou se não está funcionando mesmo. É só isso. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer pergunta ao senhor Carlos? Posso responder? Ao senhor Thiago? Pode responder. Respondendo. Eu não sei se é de conhecimento do nobre vereador, o sistema da prefeitura não funciona faz muito tempo. Atualmente, quem é prestador de serviço no município sabe da dificuldade que é toda vez que transfere de um ano para o outro você conseguir fazer a utilização do sistema que é instável e normalmente não funciona bem. Tudo quanto é informação que você necessita do site da prefeitura, do sistema da prefeitura, é trabalhoso conseguir. É danoso. Até agora, dia 2 de fevereiro, tem várias situações no sistema da prefeitura que você não consegue utilizar. você não consegue por exemplo um alvará não está conseguindo uma certidão negativa de débitos porque o sistema da prefeitura ainda não fez a transição de 2014 para 2015. Então, acho que só essa parte de não estar funcionando é nítido para todo prestador de serviço que necessita do site da prefeitura para conseguir fazer a sua receita que não funciona isso daí então, o que dirá o resto? o que dirá o resto que seria para agregar informação agregar serviço se o balanço da prefeitura não se encontra fechado as contas da prefeitura não se encontram fechadas como que um relatório simples de receita e despesa eles já poderiam estar disponibilizando coisa que a gente não vê não tem se caso postaram se caso colocaram desse final de semana para cá assuma a responsabilidade sobre o que eu vi até sexta-feira se caso colocaram alguma coisa do final de semana para cá peço desculpas mas desconheço que tem essa informação lá a palavra do vereador Thiago Maia Carlos também reconheço isso como contador eu sei da dificuldade que está o sistema da prefeitura inclusive prestadores de serviços estão impossibilitados de tirar notas fiscais está complicado está complicado mesmo mas com relação a transparência que o senhor citou aqui não é no site da prefeitura é no tribunal de contas do estado lá no tribunal de contas do estado está toda as despesas e receitas do município de Aguaí de todos os anos a pergunta que eu te fiz é que eu não sei até que mês que está você precisa perguntar para a Natália para a contadora até que mês que está mas que que tem lá despesas e receitas e orçamento a receita todo mês isso está e não é envolvido com o sistema da prefeitura não tem nada a ver com o sistema da prefeitura conforme eu disse a contabilidade envia para o tribunal de contas o tribunal de contas que joga no ar isso do estado inteiro do estado de São Paulo inteiro funciona bem é o site de transparência do portal do tribunal de contas tá bom obrigado só complementando entendeu a gente eu tenho essa informação a gente sabe no portal de transparência da união tem todas as verbas que são destinadas para o município o que a gente está citando o que a gente está querendo dizer em si é que no site da prefeitura tem que haver um link destinando para essa informação entendeu e principalmente as verbas próprias do município a gente sabe as verbas federais que são transferidas para o município mas e a receita própria do município não tem isso no site municipal é isso o questionamento no site da câmara tem o link não tem as informações mas tem o link no site municipal não vejo essa informação no portal de transferência do estado da receita a gente vê lá mas não está de fácil acesso para a população a palavra do vereador a maioria alô alô muito boa noite quero inicialmente parabenizá-lo pela sua atitude pela sua coragem de vir aqui representar essas pessoas que clamam por melhorias no nosso município bem como levar ao conhecimento de cada cidadão aguaiano que paga os seus impostos e tem sim o direito a informação eu vou aqui tentar esclarecer algumas dúvidas indagadas dentro do meu alcance e aproveitar para dizer que existe a lei número 131 09 uma lei federal que dá o direito a todo cidadão qualquer cidadão a ter acesso às informações do executivo tudo o que diz respeito diz respeito a receitas e despesas isso é uma lei que passou a vigorar a partir se eu não me engano de março de 2014 ela ficou em stand by por dois anos ela foi sancionada e passou a vigorar salvo melhor juízo a partir de março de 2014 com relação só para finalizar esse assunto do portal de transparência existe sim essa obrigatoriedade que você acabou de falar que também não vem sendo cumprida e isso também está sob o conhecimento do promotor de justiça com relação a sua primeira pergunta que você fez aqui eu gostaria que se algum vereador quiser me ajudar pode ficar à vontade eu vou tecer alguns comentários espero tentar esclarecer algumas coisas primeira pergunta pode atualizar a legislação municipal para que os cargos administrativos da área da saúde sejam ocupados somente por profissionais comprovadamente qualificados exemplo hospital deverá ser administrado por profissional com curso de administrador hospitalar ou equivalente com certeza tem que ser feito dessa forma aliás os desvios de função é um pecado capital que o tribunal de contas não vê com bons olhos e a gente também tem conhecimento que nos últimos dias tem alguns voluntários ajudando no pronto socorro municipal que ótimo desde que sejam verdadeiramente voluntários e que não estejam contratados de forma indevida no qual nós vamos apurar em função da emergência e do caos instalado no município é óbvio que tem que se ter bastante cautela nesse momento com relação a segunda pergunta se os vereadores sabem de todas as verbas recebidas e valores destinados à área da saúde município de Aguaí agora no exercício de 2015 tem uma receita orçamentária na casa de 74 milhões e meio aproximadamente ok desse orçamento 29 milhões e 600 700 mil reais aproximadamente é direcionado para a educação a educação por uma questão de lei federal é a pasta a nível nacional que mais recebe verbas e recursos oriundas dos fundos de participações dos municípios e repassado para os municípios para que eles coloquem em prática com relação a sua pergunta que é a saúde eu não sei exatamente mas é 17 milhões e meio aproximadamente o orçamento que é canalizado para a saúde como a cidade tem muitos muitos problemas que foram se instalando na área da saúde esse orçamento parece ser grande mas ele tem que ser usado de forma racional de forma criativa e de forma correta porque veja bem com o fechamento da Santa Casa do município de Aguaí o SUS que é o Sistema Único de Saúde repassava uma média de 127 mil reais por mês para o município de Aguaí e aí o que aconteceu com o fechamento da Santa Casa parte desse recurso uma média de 80% porque desses 127 mil reais uma parte era canalizado para os atendimentos da Santa Casa e uma fatia menor é canalizado para o pronto-socorro municipal na ordem de 20 mil reais mês e o que aconteceu esses 100 mil reais está sendo canalizado para Santa Casa Carolina Malheiros de São João da Boa Vista e é óbvio que esses 100 mil reais não é suficiente para atender a demanda dos aguaianos que acabam tendo um péssimo atendimento em São João da Boa Vista e quando alguém fica doente os parentes têm dificuldade para visitá-los foi um lapso foi um erro o fechamento desse hospital um erro absurdo ok foi votado aqui nessa Casa de Leis também agora recentemente numa sessão extraordinária que teve na semana passada um repasse de um valor além dessa verba que é repassado por parte do SUS que no total é repassada aproximadamente 190 200 mil reais por mês para Santa Casa Carolina Malheiros para que eles façam o atendimento para os aguaianos bem como as cirurgias eletivas as cirurgias emergenciais aquelas que são consideradas cirurgias de pequeno porte é por isso que precisa-se usar o dinheiro de forma criativa e infelizmente não vem sendo usado ok terceira pergunta medidas requeridas pelo MP que não são cumpridas vão gerar multas diárias muito boa sua pergunta veja bem o chefe do executivo o prefeito ele é responsável por gerir uma cidade de forma a não causar prejuízos porque o dinheiro que ele administra não é dele é da população e existe a improbidade administrativa para aquele chefe do executivo que não tem capacidade de zelar e gerir bem os negócios do município o Ministério Público pelo que eu entendi ele firmou ou vai firmar não sei se ele já protocolou deve ter protocolado a partir dessa representação que foi feita um TAC o que é um TAC é um termo de ajuste de conduta um TAC é um acordo entre as partes ou seja o Ministério Público tem poder para determinar de que algum órgão público que está conduzindo mal alguma coisa que ele determine um prazo sob pena do chefe do executivo não cumprir as exigências que o Ministério Público assim determinou sobre uma pena de uma multa pecuniária o senhor tem mais um minuto para contar ok se não der tempo de responder todas eu tento responder para você extraplenário ok então veja bem essa multa de 10 mil reais que vai ser gerada para o município caso ele não cumpra sairá sim do bolso do cidadão aguaiano porém porém nós estamos atentos para que se isso aconteça nós vamos investigar e é óbvio que o promotor vai cobrar dele sim sob pena de improbidade administrativa para que ele devolva esse dinheiro para os cofres públicos quarta pergunta a verba perdida pela Secretaria da Saúde eu venho falado isso aqui em várias sessões foi perdido de forma lamentável absurda 503 505 mil reais por parte da Prefeitura Municipal na pasta da Saúde absurdamente simplesmente porque o funcionário responsável por alimentar planilhas alimentar lâminas perdeu o prazo lamentável está também no Ministério Público sob investigação para finalizar pode solicitar o prefeito ou o responsável pelas obras municipais em andamento vereador tempo de azul ok sinto muito posso finalizar posso finalizar responde já ultrapassou o tempo o tempo pedido já ultrapassou por favor é importante vereador vereador pode concluir mais é importante que fique claro que veja bem eu estou aqui agindo de forma verdadeira e transparente e critico e muito essa administração muito péssima pode solicitar ao prefeito ou o responsável pelas obras municipais em andamento um relatório em que estágio se encontram todas as obras municipais inacabadas e prazo para término eu estou com requerimento pronto entrando sobre esse assunto porque é dever do prefeito deixar claro as placas com previsão de termo com o valor das obras porque é dinheiro da população que está sendo arrecadado infelizmente infelizmente para finalizar não é o que acontece em Aguaí é por isso que a gente às vezes fica eufórico e revoltado porque nos últimos quatro meses eu tive dengue três vezes três vezes absurdamente porque não adianta falar que é culpa da população a população pode poderia ter mais aceio no que diz respeito ao lixo mas a maior parte da responsabilidade é do gestor que tem que criar mecanismo criar campanhas educativas e fazer o que tem que ser feito na época apropriada antes que a dengue se instale é como arrombar uma porta depois que arrombou uma porta não adianta você chegar com um cadeado o caos está instalado no município tinha que ter sido proativo no segundo semestre de 2014 tinha que ter feito um trabalho minucioso para que nós não estivéssemos sendo assolados como estamos na data de hoje ok parabéns pela sua posição pela sua postura me coloca à sua disposição aí sempre que você quiser trocar uma ideia ok rapidinho ok bom primeiramente a gente gostaria como disse eu faço parte de um grupo do qual eu não sou líder eu simplesmente participo desse pessoal são cidadãos empresários munícipes pessoas de Aguaís com interesses em comum muitas vezes em posições divergentes para resolver o mesmo problema e a única coisa para finalizar que a voz de todos que todos queriam falar aqui é estamos em cima e esperamos atitudes daqui para frente conversa bonita já estamos cheios queremos atitudes é o que esperamos dos senhores nada mais senhor Carlos parabéns tá obrigado é esta casa está sempre à disposição quando precisarem quero parabenizar a todos aqui uma manifestação sem bagunça com ordem parabéns ok agradecemos posso me retirar aqui posso me retirar